Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Valor A2, e hoje vamos trocar uma ideia daquela que foi vilão dia e hoje é mocinha. Tudo bom, Cíntia? Olá, Dan, tudo bem? Tudo bem, pessoal que tá aí acompanhando o canal Valor A2, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, a Lunk tá de mocinha nessa nossa novela, hein? Fez a alegria de muita gente no dia de hoje essa Lunk, hein, Dan? Opa, teve gente enchendo os bolsos, eu vi algumas pessoas que investiram em LUNA, estão sorrindo, Lunk, né, na verdade? E LUNA também, porque ela deu uma subidinha, né? E LUNA também. Exato, as pessoas estão felizes, alegres, todo mundo aí rindo à toa, né, porque nós temos esse motivo muito especial. Mas é claro que a gente vai deixar uma recomendação aqui, que não é uma sugestão de compra nem de venda, conforme está passando o disclaimer. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Valor A2, e hoje vamos bater um papo bastante informal sobre essa situação aí, né? Isso, e assim, Dan, o que mais nos surpreendeu hoje é que, assim, a LUNC e tudo que ela carrega, que é o STC, e também o Anchor Protocol, que foi o grande causador lá de todo o perrengue que aconteceu lá em maio, até isso subiu, até o Anchor Protocol subiu hoje. Então, e levou até a LUNA Nova junto, porque meio que é um combo ali, né, sobe um, sobe tudo. E o que mais surpreendeu é que... O protocolo completo, né? Isso, e assim, ó, foi na contramão do Bitcoin, porque o Bitcoin deu aquela caidinha hoje, né? E isso surpreende muito, porque, como a gente sempre fala aqui, o Bitcoin, ele é a bússola aí do mercado cripto. Então, surpreende muito quando um criptoativo, ele vai nessa contramão, e ele dá uma alegria aí de 70%, acho que passou de 70% só no dia de hoje, nas últimas 24 horas. É, eu dei uma olhadinha hoje de manhã, né, se não me engano, chegou 83% de alta. Claro que vai chegar o momento que o mercado vai entregar toda essa alta, né? Sim. E vamos aproveitar aqui, né, colocando uma reportagem do site, que é o Money Times. Deixa eu ver se aparece aqui, só um minutinho. Então, vamos lá, pessoal, com o seguinte título aqui. Por que Terra Classic Lunk subiu 70% nos últimos dois dias? Especialista diz não valer a pena investir no token, tá? Como é bom ressaltar aqui, pessoal, essa opinião aqui é do especialista e não da Cintia nem do Dan, tudo bem? Não reflete nossa opinião, exatamente. Blockchain até então falecido e abandonado, o Terra Classic Lunk, fundada pelo Duquon, o bom e velho Duquon, Cintia. Aquele lá? É, aquele lá. O CEO da Terraform Lab surpreendeu a todos desde a última terça-feira, dia 30, e apresenta uma valorização em seu token nativo de 50% até esta quinta-feira, às 16 horas e 17 minutos. Vale lembrar que, segundo a reportagem, o blockchain é considerado um projeto abandonado, uma vez que já foi criado uma nova... a Terra Luna 2.0, né, pessoal? Após o crash desse ecossistema. Isso, e assim, ó, abandonado pelo Terraform Labs. Vale a gente trazer aqui a informação que a gente sempre vem conversando nos nossos últimos vídeos, que a comunidade assumiu para si esse cripto ativo. Então, tem desenvolvedores ainda trabalhando em cima dessa rede Terra Classic, tá? Que tem aí o STC ainda dentro desse ecossistema, que está tentando se recuperar desse crash que aconteceu lá em maio, tá? Então, assim, o Terraform Labs, ele seguiu com a sua nova criptomoeda lá, que é a Terra 2.0, a Terra Nova, ou seja lá o que for, aquela que parece um foguinho, né? E a Terra Classic seguiu aqui o seu caminho com os seus desenvolvedores. Então, está no momento de recuperação esse cripto ativo, né? Eu acho que, se você quiser continuar ali com o que o... Sim, com a reportagem, né? A Money Times coloca aí para a gente. Sim, é bom lembrar, Cintia, que no meu ponto de vista, essa questão que você falou aí, como foi pontuado na reportagem, o projeto foi abandonado? Não, ele foi entregue à comunidade. Isso é maravilhoso, porque não tem dono, pessoal. No meu ponto de vista, o fato da Luna Nova, ou Luna 2.0, chame do jeito que vocês quiserem, né? Ter o Duquon por trás agora, tira um pouquinho de confiança, porque as pessoas vão pensar que, poxa, ele já, teoricamente, quebrou dois projetos. Ele está no terceiro, né? Praticamente, quem está na Luna 2.0, né? Acaba levando esse fantasma, né? Esse medo. Traz essas questões passadas em relação aos outros projetos que ele, na teoria, faliu, né? Já a LUNC está na mão das pessoas, como nós, que temos a governança, teoricamente falando, né? Sim, e os desenvolvedores independentes, né? E é importante que fala ali, né, de uma estratégia, que é a estratégia de queimas, né? Que a ideia é diminuir a oferta para aumentar a demanda das criptomoedas, né? Desse ecossistema. A gente já tem falado aqui também das queimas, a gente tem falado lá daquela tarifa, vamos chamar assim, de 1,2% em todas as transações de look. Então, assim, o pessoal está trabalhando mesmo para que haja um up aí desse cripto ativo que realmente foi para o chão lá em maio e está aí como uma fênix renascendo aí das cinzas e recuperando a confiança do mercado, né? Gráfico bonito, hein, Cinti? Olha só que coisa legal. Nesse gráfico, gente, quem chegou ali naquele pico se deu muito bem. E, gente, assim, é natural, tá? Que aconteça o que aconteceu ali, deu um pico e o pessoal começa a realizar. Ninguém é bobo e tem gente que vai querer fazer dinheiro. Nem todo mundo está focado no hold. Tem muita gente que quer, sim, fazer o seu lucro. E não está errado, tá, gente? Cada um tem a sua estratégia, a gente sempre fala isso aqui. Então, assim, quem não está no hold vai fazer o seu lucro e isso é natural do mercado que a gente trabalha aqui, né? Então, Cintia, é bom a gente deixar bem claro que ninguém sabe quando o cripto ativo vai chegar no topo e nem no fundo. Ninguém tem bola de cristal, ninguém é dono da verdade, ninguém é mãe de nada. Então, pessoal, o que acontece? Normalmente, tá, isso não é regra, mas a gente sempre observa, principalmente nós que já temos um pouquinho de tempo de mercado, né? Quando as pessoas estão num projeto para ganhar dinheiro, claro, tem pessoas que vão holdar a LUNC ou a LUNA ou qualquer outro cripto ativo, né? Elas não pensam em realizar os seus lucros. Porém, uma gama de pessoas enorme perdeu grana, né? Eu, particularmente, perdi. As pessoas, provavelmente algumas pessoas que estão assistindo a gente também, perderam dinheiro, né? E assim como as pessoas, nesse momento, estão ganhando uma boa grana, né? Porque tem, boa parte desse pessoal tá aí com o objetivo de realmente recuperar o seu dinheiro que perdeu. Claro, com certeza. E por isso que tá acreditando. Sim, e sem julgamento moral nenhum, pessoal, tá? Ah, se eu sou mão de alface, eu não sou... Não, a questão não é essa, a questão é lucro bom é lucro no bolso. Agora, o que acontece? Quando o cripto ativo, ele chega num momento que as pessoas começam a observar que esse topo, né, que o cripto ativo chegou naquele topo, as pessoas normalmente realizam os lucros. Tá? Opa, chegou, chegou em, sei lá, tantos por cento, parou, começa a regredir, é o momento que, às vezes, as pessoas começam a querer colocar a grana no bolso. Principalmente os grandes investidores, né? Claro. Quem tem essa percepção maior. Quem opera com mais grana tem essa percepção maior do momento da saída. Sim, quem é mais estrategista, quem está acompanhando com uma mão mais pesada, né? Então, assim, pessoal, pode haver grandes realizações? Pode. Pode ser que aconteça de não ter realizações e as pessoas ainda acreditarem que esse token pode subir mais? Sim, né? Porém, nessa alta maluca aí que aconteceu, né, que, no nosso ponto de vista, pode ser realmente por especulação, até porque as pessoas estão acreditando no projeto, nas questões das queimas, do staking, isso deu um gás a mais e fez com que as pessoas realmente entrassem pesado e fizesse com que ela tivesse uma alta, tá? Então, é o seguinte, pessoal, qual que é o recado que eu até gostaria de conversar junto com a Cíntia para que vocês entendam bem a nossa mensagem? Esse momento é de cautela, tá? Sim. Não é não, Cíntia? É o momento de você ter... O mercado como um todo, né? E assim, eu acho que tem muitos analistas, inclusive dessa reportagem que a gente estava mostrando aí, que falam, gente, não compra a LUNC, a LUNC é furada, é uma rede fantasma, é uma blockchain que é vazia, que não tem projeto, E, gente, tem muita gente falando disso, tá? Qual que é o contraponto aqui? Pode-se dizer que é um mercado especulativo? Sim. Nós estamos num mercado que rola muita especulação, tá? E, se você souber operar em cima da especulação, você também pode ganhar dinheiro com especulação, tá? Só que com especulação você tem que ter mais cautela, porque com especulação pode sim, da mesma forma que sobe muito rápido, o tombo também pode ser mais dolorido, tá? Então, o que a gente quer colocar aqui como contraponto é, sim, tem muita gente dizendo da falta de credibilidade da LUNC, da questão de projeto, porém, o que está dando dinheiro agora? O que está subindo 70% agora? É a LUNC, gente. Então, assim, a gente não pode virar as costas para um criptoativo só porque ele passou, sim, ele passou por uma situação muito complexa, bem vilã, só que agora esse criptoativo está no momento mocinha, sim, a LUNC está no momento mocinha, porque ela está trazendo lucro para quem está nesse mercado agora e para quem está conseguindo e tendo a possibilidade de realizar os seus lucros. E a gente não pode... Por que não ganhar dinheiro com ela, né? Por quê? Tem que ganhar dinheiro, gente, né? Dinheiro, é dinheiro. Então, assim, sim, vai acontecer, vão ter momentos que nós vamos ganhar dinheiro com especulação e também não há nada de errado nisso. O risco é maior de ganhar dinheiro com especulação. E é isso que a gente quer deixar bem claro aqui. Hoje, o sistema da LUNC, do Luna Classic, enfim, que leva o STC junto e que leva o Anchor Protocol junto, ele ainda é um sistema muito sensível, ele é um sistema em recuperação, que está tentando trazer projetos, que está tentando trazer apps descentralizados. Então, assim, é algo... Pensa assim que é algo que, apesar de já existir há muito tempo, é novo, porque está passando por uma nova realidade, é algo que está recomeçando. Então, assim, é tudo muito sensível, não é não, Dan? Sim, é extremamente sensível. Por isso que é bom deixar bem claro para as pessoas que, se forem investir, por favor, não coloquem mão pesada. É bom deixar bem claro isso. E se forem colocar, tenham a consciência de que... De que podem perder. É especulação. Neste momento, nós ainda estamos falando de especulação quando a gente trata de LUNC. Mas, assim, gente, está dando dinheiro. A gente não pode ignorar esse fato. É isso que as pessoas têm que entender. Elas podem perder bastante, mas também, se der boa como aconteceu, pode encher o bolso e ficar sorrindo o dia inteiro. Vai ter churrasco garantido aí uns cinco finais de semana aí, pessoal. Então, assim, a ideia é essa, pessoal. Tudo bem, a ideia é realmente botar dinheiro no bolso, mas, por favor, cautela, canja de galinha, muita prudência, né? Porque é o seguinte, o momento que nós estamos vendo agora do mercado... Isso, vamos falar de uma visão mais macro, tá? Não vamos falar só da micro que é da LUNC. Esse momento está bem complicado, está bem estranho. Está uma incógnita tão grande e a gente não sabe qual o próximo passo. E se fala muito que setembro é um mês muito ruim, historicamente falando, para o mercado cripto, né? Estamos ainda no dia primeiro, tem muita água para rolar por baixo dessa ponte, mas, historicamente... Historicamente, setembro é um mês complicado para o mercado cripto. Pode acontecer diferente em 2022? Pode, pode acontecer diferente. Mas, tudo pode se esperar nesse momento, até... Nada, né? Agora, Cintia, sabe qual que é a minha dúvida? A dúvida principal aqui desse vídeo é saber quem que ganhou dinheiro com a LUNC hoje, ou de dois dias para cá, né? Quem que está sorrindo à toa? Quem que está feliz? Quem que vai fazer churrasco esse final de semana? Você só não pode realizar, porque a gente tem que terminar nosso estudo. Pois é, eu estou com uma grana legal aí com a minha LUNC, né? Mas, como a gente está falando, é um estudo que ficará até o final do ano e todos vocês irão acompanhar. Pessoal, quem ganhou dinheiro com a LUNC, coloque a hashtag ganhei. Que aí eu sei que vocês estão felizes pra caramba, né? Boa! Hashtag ganhei para quem assistiu esse vídeo até esse ponto e ganhou dinheiro com a LUNC, coloca a hashtag ganhei. Muito bom. Gente, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, coloca as notificações aí para ver os nossos vídeos, que sempre a gente está trazendo aqui novidade para vocês. Compartilhe aí com mais pessoas, dá aí o seu joinha para que esse vídeo chegue aí para mais pessoas que possam estar interessadas em investir no mercado cripto. Com certeza. E tomara que a LUNC continue subindo, fazendo alegria de mais e mais pessoas. Grande abraço, pessoal. Beijão, gente. Até a próxima. Até a sua.